Então pessoal, a gente arranca, como eu mostrei em alguns vídeos, aí tiramos a erva daninha, né? E aí sobra. E o que nós fazemos com esse material? Bom, eu peguei uma estrutura aqui simples, né? Essa aqui era uma cama. Por exemplo, como aqui, eu fiz essa limpa e eu vou deixar ela aqui e eles vão secar. Daqui, ele seco, uma vez seco, eu vou colocar em toda essa área e essa cobertura, qual é a finalidade dela? Primeiro, diminuir a necessidade de água, porque ela mantém a umidade. Segundo, essa matéria orgânica se decompondo, vai virar adubo. Vira adubos para as minhocas, né? Eu falei já em alguns vídeos a importância da minhoca e comida para minhoca, fezes de minhoca igual a hummus. Um dos melhores adubos, hummus não, o melhor adubo do mundo. Tá? 100% orgânico, né? Isso aqui todo mundo, quem já viu outro vídeo sabe que é uma área reciclada, onde eu plantei aqui almeirão e alface. Então, vou colocar aqui para vocês e vou mostrar mais ou menos como é que fica. Então, pessoal, aqui está o resultado, né? E outra vantagem dessa cobertura morta é evitar o crescimento, aumento, né? Diminui o crescimento das ervas daninhas. Então, né? São vários tipos aqui de vantagem e que você... Como aqui mesmo, olha? Casca de banana e de outras frutas aí, legumes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.